Hoje eu vim até a Todesquina do Gonzaga, numa missão muito difícil. Conhecer a Maísa Campos, que é uma chefe de cozinha. Na verdade, eu já conheço a Maísa, porque a gente treina junto lá na Deuã. Mas aí eu fiquei sabendo que ela é aquela chefe de cozinha, que ganhou em primeiro lugar no Cozinheiros em Ação, da GNT. E foi o primeiro reality show de chefes no Brasil, e depois virou febre. Sim, foi o primeiro. Acho que foi uma amostra para ver o que ia ser, e deu certa a fórmula. E aí o Brasil depois trouxe o Masterchef, que foi mais explosão ainda, por vir num canal de TV aberta, mas foi o primeiro, na TV fechada e na TV aberta foi o primeiro. E aí a ansiedade deve ser pior, né? Primeiro porque assim, a Maísa sempre cozinhou, desde pequenininha, né? Desde bem pequena. Mas aí como aquela história que se confunde com a história da gente, né? A gente às vezes tem uma aptidão, um talento para alguma coisa, mas ou por conta da família ter uma tradição, no caso dela, de advogados, ou até a insegurança da família, né? Por querer segurança, induz, incentiva o filho a fazer alguma coisa que dê dinheiro, que é assim, né? O que é seguro, o que é estável, né? Exatamente isso. E você foi para a área do direito, tentou fazer concurso público? Não, estudei, me formei, me tornei advogada com 24 anos, e estudei para ser defensora pública durante dois anos e nove meses, quase três. E no meio desse período de estudo é que eu fui participar do reality. E aí eu ganhei. Então não existia para mim mais motivo, né? Para permanecer naquilo que parecia certo para os outros, mas que para mim era totalmente duvidoso, né? E foi uma amiga que inscreveu, então quer dizer, não foi nem você que foi buscar isso? Não, era o meu destino, com certeza. E aí ganhou, e hoje ela montou uma escola, ela dá aula diariamente, também faz eventos, né? Eventos mais ligados aqui, mais corporativos? Eventos corporativos e jantares menores, eu optei por jantares menores nos quais eu possa estar ali na linha de frente. Eu ainda não consegui sair da linha de frente, não que eu vá sair um dia, mas eu ainda estou muito vinculada a tudo, é tudo feito por mim. Então é tudo feito à mão, sabe? Então eu estou entrando agora num processo de treinar a equipe, agora, depois de quase três anos, para poder deixar o meu negócio ser mais livre de mim. Mas eu acho que tem que ser isso mesmo. A gente precisa dominar o que a gente faz para depois você conseguir ensinar bem e as pessoas terem uma referência, né? Tanto é que eu estou aqui na Todeschini, em uma das cozinhas deles, né? Eles têm várias cozinhas aqui para vocês verem, a gente já gravou em várias cozinhas, porque também teve esse crescente do voltar para casa, de receber amigos, e a cozinha virou realmente a estrela do negócio, os utensílios. Por isso que no Tudo de Bom eu gosto de passar para vocês receitas fáceis, práticas. Não adianta trazer tantas coisas muito elaboradas e a gente não tem tempo para isso. Hoje é uma dessas coisas que a Maísa vai ensinar a gente a fazer e tudo que eu adoro. Presunto parma, que eu amo, figo, que eu adoro, vegetal, os temperinhos. Qual vai ser o prato hoje, Maísa? Eu pensei numa salada para que fosse uma comida a jato e, ao mesmo tempo, uma comida de todos os dias. E aí uma salada que desse para as pessoas servirem no Natal, um pouco mais elegante do que uma salada normal. Fresquinha, né? É, então é uma salada de folhas com broto de agrião, presunto cru e um figo num melado de balsâmico, que é super fácil. Melado de balsâmico, você faz aquela redução? Não, nem vou fazer a redução. A gente vai fazer o mel, uma mistura de mel, uma proporção de dois para um. Duas colheres de sopa de balsâmico para uma colher de sopa de mel. Azeite, sal, pimenta do reino e três aromáticos básicos que eu sempre uso para assar algum legume, alguma fruta, que são tomilho, louro e dois dentes de alho com casca levemente. Pode até deixar isso picotadinho num potinho e usar sempre? Pode. Inclusive esse você pode usar seco. Então tá, vamos começar? Vamos. Agora vamos à receita, que é o que vocês estão querendo. Eu também quero aprender. Já tem figo cortadinho, tem aceto balsâmico. Quanto de aceto balsâmico? Duas colheres de sopa de balsâmico. Quantos figos? Aqui foram três só. Eu tô fazendo uma porção bem unitária, assim, pra você. Então eu posso passar também a receita e você disponibilizar? Sim, vai ser. Então aqui tem três figos, duas colheres de aceto balsâmico, uma colher de sopa de mel e azeite. Daí tomilho, alho. Aí eu venho aqui e misturo o mel com sal. Que delícia. Então nem precisa da redução, isso aí já substitui. É, exatamente. É bem express o azeite. E aí a gente vem, ó, mistura o mel. Então a gente coloca o figo. Isso aqui é a minha assadeirinha, que eu tô usando uma bem pequena, mas não precisa ser. Eu posso fazer com qualquer outra assadeira. Lógico, eu tô usando uma bem pequenininha, porque essa daqui já é uma marmitinha prática pra eu colocar tudo bem compacto. Ó, então eu tenho figo. E eu posso levar isso de marmita pra mim, assim, bem chique? Lógico que sim, ó. Entrei então com mel e com balsâmico. Vou entrar com os aromáticos que a gente falou. Com a pimenta do reino, moída na hora, sempre moída na hora. Tudo que você tiver, a noz moscada, se você puder comprar a semente pra ralar na hora, é preferível. Tudo que você ralar na hora é melhor. Como o café, qual o café mais gostoso? O café moído na hora ou o café que você já compra em pó? E aí abre menos pacotinho, né? Também. Vai dentro do raciocínio de abrir menos pacotinho. Olha só. O tomilho, que é mega aromático, que é fantástico pra saúde. O alho, espremidinho, sem descascar, mas espremido. Com a casca e tudo. Com a casca e tudo. Ele vai soltar o sabor dele. Ele vai ser um incenso, sem ser predominante. Tá? Ele é um agente aromático. Eu vou fechar e levar isso ao forno por uns 15, 18 minutos. Ou até que o figo amoleça, caramelize um pouco. Tá? Só isso. Tá vendo? Adoro. Vamos lá. Eu adoro isso, que é assim, bem facinho. E chique, gostoso e saudável. Bora lá, que já deu uns 15 minutinhos. De forno. Isso independe do tamanho da forma? Não, vai ser 15 a 18 minutos, tá? E depende do forno também, né, gente? Foi o que eu digo. Até, eu sempre coloco nas minhas apostilas. O tempo ou até que o alimento apresente determinada característica. Então... É o que você precisa. Ó, opa. Ah! E aí você, olha o aroma dos aromáticos. Ai, gente, a televisão não tem cheiro ainda, que delícia. Isso e o jeitinho dele. Essa coisa... Nozou. Agora a gente só... Quer ver? Monta essa salada. Então, vem aqui. E distribui esse figo. Depois desse caldinho que sobrar, a gente pode usar ele de molhinho. Rega a salada. Agora a gente vem aqui e... Opa! Rega a nossa salada. Com esse... Melado. Finaliza... Com o presunto cru. E... Com os brotos. Ô, Márcio, vem aqui. Eu não te apresentei, mas esse é o Márcio, dona Doutora Esquina. Essa é o Márcio, chefe de hoje. E ela preparou uma salada com figos e aceto balsâmico, mel de aceto balsâmico. Você quer provar? Eu quero provar. Antes de você, posso? Posso, né? Não sei se são mais lights, né? Por quê? Você não curte? Vamos lá, vamos provar. Escuta, eu falei com a Maísa da importância das cozinhas hoje serem a vedete. Não só nos móveis planejados, mas pelos arquitetos também. Hoje é onde as pessoas se unem, mas elas pensam. A cozinha é onde elas vão querer mais qualidade nos produtos, praticidade e beleza, né? Na verdade, a cozinha é onde a família toda se reúne hoje, né? São os espaços mais valorizados da casa hoje, né? Acho que o apartamento hoje, todo mundo tem diminuído bastante a metragem quadrada dos apartamentos, mas acho que os clientes ainda continuam investindo bastante na cozinha, né? Agora você está com umas promoções aí, quem quiser fechar planejado. Então, como a gente está no final do ano agora, o que a gente tem feito? O cliente que ele tem a intenção de comprar agora. Na verdade, essa promoção era até outubro, a gente se estendeu até novembro e agora vamos se estender até dezembro. Até fechar o ano, né? Até fechar o ano. O cliente que ele tem a intenção de comprar ainda esse ano, a gente está fazendo uma carência, né? Ele vai poder pagar a primeira parcela em 90 dias. Ou seja, nada mais, nada menos que ele compra o produto... Só daqui a três meses. Passa o primeiro cheque para daqui a três meses. Eu já entreguei, eu já montei, ele já recebeu, já está usando o produto dele e ele ainda não pagou. E naquelas condições todas que vocês fazem, né? Aí as condições ele vai optar, né? Pela condição à vista, para a condição à vista. E ver dentro da sua realidade, né? Fora os prêmios para os arquitetos, né? Também que vocês continuam, né? Esse ano que vem agora, está premiando três lugares maravilhosos, né? Peru, acho que Machu Picchu. Peru está premiando lá, o segundo lugar, né? É na Holanda, Amsterdã e o primeiro, Tailândia. E aí eu vou junto para cobrir, junto com o arquiteto. Você vai ter que fazer esse trabalho, né? Hum! Hum! Combina, né? É surpreendente. Põe o fio com parma, minhas ervinhas. Hum, gente! A gente não pegou o fio com parma. Hum! Melhor, né? É. Muito bom. Não é muito bom? Muito bom. Uma saladinha de entrada para o Natal, não fica chique, fácil, rápido? Mas adorei. Obrigada. Obrigada a você. Por você ter vindo aqui com a gente. Obrigada a você. Então fique aí com a sua salada de Natal, faça. Venham conhecer aqui a Todeschini do Gonzaga. Hoje a gente gravou nessa cozinha que eu adoro, mas tem várias outras, né? Semana passada a gente gravou lá em cima com a Karina Budi. Tem a cozinha Xodó que a gente adora. Você viu? Uma cozinha ao ar livre, toda de vidro ali. Vou te levar para ver. Incrível. Dá para você fazer cursos aqui. Muito legal. Venham conhecer. Eu vou continuar aqui degustando. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri